Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Sim, eu em ambiente hostil, 8 graus onde eu estou. Arnaldo e Mauro com camiseta, coisa linda. E vambora, tem live soft open sim, ninguém vai deixar de ninguém na mão aqui. Ninguém solta a mão de ninguém, estamos aí. Live soft open com muitos assuntos, jogos finais dos estaduais. O Santos ganhou a primeira do Palmeiras, o Flamengo praticamente resolveu a parada 3x0. O Galo tomou empate no finalzinho e tem... Olha eu ali, eu estava nesse bar, tinha 500 óculos de cerveja. O garçom era muçulmano, nunca tinha provado uma cerveja na vida, mas era o garçom do bar. Mas aí, eu fui firme nesse bar, maravilhoso o bar, só cerveja, coisa linda. Estamos aqui com muitos assuntos. E o Textor, hein? Falou que teve jogadores do São Paulo envolvidos na entrega de resultado, naquele 5x0 para o Palmeiras. Enfim, assuntos demasiados aqui. Galera perguntando se é livezinha de madrugada. Madrugada, mas eu já dormi, já acordei, está tudo sob controle. E vamos em frente. Ah, boa tática, hein? É, é a melhor coisa. Você dá aquela cochilada e acorda só na hora. Está um frio, poderia morar nessa temperatura maravilhosa. Se cada vez que eu estou trincadaço igual a Lelidade, não, eu estou tranquilo, gente. Está tudo sob controle. E vamos em frente. Você perdeu cenas no futebol brasileiro palpitantes nesse final de semana. É, pois é. Rogério Senna, o time dele perdeu, ele fala que está faltando jogador. Pô, está faltando, né? Imagina o Vitória. Mas está faltando jogador para o Vitória. E vamos embora. Mande aí as suas mensagens, dê os seus likes. E eu quero lembrar que essa live que você acompanha tem apoio da Outsider Tours. Usa o cupom SOFTOPEN5, que você vai ter condições especiais no seu pacote com eventos esportivos na Outsider Tours. O Mauro, por exemplo, logo mais estará no Velho Continente, para a final da Liga dos Campeões, em Londres. Coisa maravilhosa. Arnaldo também está pensando seriamente em ir. E aí condições especiais. Pode ir para a final da Libertadores, por exemplo. Compar seu pacote. Ah, mas eu não quero, porque o meu time não vai chegar na final. Aí você troca o seu pacote. Você pega os créditos e compra outro pacote. Mas garante. Ingresso, passagem, transfer, hotel, tudo na mão. Agora, Fórmula 1 também para o fim do ano, o Grande Prêmio Brasil. Enfim, muitas coisas aqui para a gente falar nesta live SOFTOPEN. Galera já aqui mandando. O Arboleda renovou, diz aqui o Diego Voraes. Isso mesmo, renovou até 2027 com o São Paulo. Mas vamos começar a conversa aqui com esse papo aí do Textor. O que ele falou? Falou, não, tem inteligência artificial. Mostrou que tem vários jogadores de São Paulo envolvidos na goleada de 5x0 para o Palmeiras. E tudo mais e tal. De novo, aquele quase, quase, quase do Textor sem apresentar provas. Mas ele falou de novo. Estranho esse negócio. Porque o cara fica insistindo nesse papo, né, Arnaldo? Lembrando que ele tinha 500 pontos na frente, perdeu o campeonato. E agora está reclamando. Agora está atrás do técnico aí, né? Está chegando o técnico gringo para o Botafogo. E aí? Boa noite. Mais uma boa noite. Mais um técnico gringo vendo o Braga. Mas você sabe que agora deu para entender um pouco mais a maluquice do Textor? Com essa situação do... Ele tinha falado, primeiro, de esquema de árbitros. Depois de jogos manipulados que o Palmeiras faz há dois anos, né? E aí ele tinha citado um jogo do Palmeiras, Palmeiras e Fortaleza. E agora citou Palmeiras e São Paulo. Duas goleadas, né? Palmeiras e Fortaleza, 4x0. Palmeiras e São Paulo. Aquele 5x0 inesquecível, né? Já com o São Paulo campeão da Copa do Brasil e tudo mais. Na verdade, eu vou ler aqui a notinha dele. E aí dá para entender esse negócio da inteligência artificial. A inteligência artificial é com base... É o computador de inteligência artificial com base em comportamentos que seriam não comuns de um jogador. Então, às vezes, em vez de ir para a direita, ele foi para a esquerda. Em vez de ele interceptar, ele deixou passar. Ele fez uma falta que ele comumente não faz. Então, é esse mais ou menos, digamos, a massa de análise de computadores do Textor em relação à manipulação. Eu achei que era um negócio de denúncia, de escuta, gravação, site de aposta, coisas assim, né? Mas não, é uma análise do jogo. O computador mapeia o jogo todo e demonstra se atitudes são estranhas, comuns ou não, em uma determinada parte de futebol. Digamos que... Vai, fazendo uma análise bem rasa, uma coisa pode levar à outra, né? Se você erra uma bola no começo, se um cara é expulso, acho que as coisas começam a ser condicionadas por tudo isso. Enfim, imagino que a inteligência artificial não entre nesse detalhe. Mas eu vou ler para vocês aqui, merece a nota no site do Textor, né? Sobre esse jogo, né? A vitória de 5x0 do Palmeiras, que foi o começo de, aparentemente, uma retomada impossível e agora histórica, sobre uma equipe do Botafogo que tinha um recorde de pontos no primeiro turno do Brasileiro, após 14 vitórias em 17 jogos, foi manipulada. O jogo entre São Paulo e Palmeiras, em outubro de 2023, foi, de acordo com especialistas em inteligência artificial, manipulada por ao menos 5 jogadores do São Paulo. Um total de 7 jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols, apesar de que apenas 5 foram julgados de terem ultrapassado limites que deixam claro e convincente a manipulação. É preciso deixar claro que a prova não estabelece motivos e também não sugere que nenhum clube foi responsável pela manipulação, além dos jogadores identificados. O relatório Match Fix nível 2... Esse nome é muito bom, né? ...que prova a conclusão do Match 5 nível 3, ou 3, manipulação da partida em Palmeiras de São Paulo, foi enviado ao STJD no fim de 2023. Mas o STJD teve uma decisão clara de não investigar mais a fundo. Nome dos acusados são e sempre deverão ser redigidos e não mostrados a uma justiça desportiva. Tamanhas provas devem ser apresentadas apenas para procuradores constitucionais e investigadores governamentais. Eu não tenho intenção de prejudicar os acusados antes de eles conseguirem se proteger. E foi a nota no site do John Sextor. E agora eu entendi um pouco melhor a maluquice sobre essa tal de manipulação de resultados via inteligência artificial. Aí, realmente, né? Tudo bem. Não vou muito cuidar da inteligência artificial, mas... O que me espanta nessa história, Mauro, é que o Textor insiste nesse papo aí, né? Será que ele pensa que tudo bem, ele pode ficar falando o que ele quiser e vamos em frente? É bem louco isso, né? É, pois é. Assim... O que ele não percebeu é que o Botafogo não foi ultrapassado só pelo Palmeiras. O Botafogo foi ultrapassado por quatro times. Palmeiras, Atlético, né? Pela ordem, Palmeiras, Grêmio, Atlético e Flamengo, não é isso? Isso. Isso. E ficou em quinto. E aí foi jogar a fase preliminar da Copa Libertadores e aí passou para o do sexto. Acabou coincidindo em enfrentar o outro brasileiro, no caso o Red Bull Bragantino. Então, mesmo que isso fizesse sentido, que o Palmeiras tivesse sido beneficiado, então o campeão poderia ser o Grêmio, né? Se o Grêmio também tivesse passado por algo nesse sentido, poderia ser o Atlético. Aí ele investiga o Grêmio e o Atlético. Ele põe o computador para usar. Você entende? É, ele põe o computador para usar. Não foi um time que passou o Botafogo. Quatro equipes superaram o Botafogo e esse desempenho do Botafogo desastroso na reta final do campeonato tem muito a ver com erros graves cometidos pelo Departamento de Futebol do Botafogo em decisões que ele, se não participa delas diretamente, a chancela. Troca de técnico equivocada, a colocação de um treinador para agradar os jogadores o que não deu certo e que não tinha ainda a condição necessária para aquele momento. Enfim, é uma transferência de responsabilidade que eu acho que nem o torcedor do Botafogo é minimamente razoável, atento, cai nessa. O Botafogo perdeu o campeonato porque foi muito mal. Porque foi muito mal no segundo turno. Foi um desastre. Enfim, esse tipo de afirmação, insinuação, não sei como definir, é muito grave. Eu acho até incrível como que alguém fala, fala, mas não apresenta uma prova concreta porque uma análise de computador por inteligência artificial não é prova de nada, acho eu. E fica por isso mesmo. Não pode ser assim. Algo errado acontece, alguém tem que denunciar, mas com provas concretas. E isso é muito sério. Mas, enfim, ele continua soltando essas pérolas. Eu sinceramente queria entender, mas não consegui entender onde ia estar com isso. Qual o objetivo? Pois é, esse negócio que o Mauro falou é muito relevante. Será que é porque é o Textor? Imagina se o Augusto Melo chega amanhã e fala, pessoal, foi tudo combinado. Descobri aqui que na inteligência artificial o bicho pegou, fomos roubados e tal. Não é pouca coisa o cara estar falando. E falando o tempo todo. Isso que é estranho. O cara não é chamado no STJD? Ele deu uma driblada, né? Ele tinha prazo para apresentar provas. Aí entrou com uma medida judicial dizendo que o advogado conseguiu uma liminar. Dizendo que ele não tinha que apresentar prova alguma. O São Paulo acaba de soltar uma nota oficial. O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor e manipulação de resultados feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação, sem nenhum vestígio de prova, ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo Futebol Clube em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal. É, pois é. O que, assim, é mais maluco ainda, né, meu, que... É a história, né? O jogo fatídico da virada, o Botafogo ia fazer 4x1, o cara perdeu o pênalti. O Mauro saiu. Vai voltar já. Então foi ele para buscar o texto. O Tiquinho perdeu o pênalti. Era para ser 4x1. Foi um pênalti meio mandrake ainda para o Botafogo naquela ocasião, né? É que assim, né, Tirone, é... Se é uma coisa, e está misturada, né, esse relato que eu falei aqui, em aspas, no site do Texlar, ele mistura a perda do título do Botafogo sobre o que seria o maior escândalo de manipulação de resultados da história do futebol brasileiro. Só que ele acha que isso só existiu, se existiu, para prejudicar o Botafogo. É surreal, né? É de uma... É uma maluquice. Pois é. É um negócio muito maluco. Não é aquela coisa... Ah, Edilson Pereira de Carvalho, árbitro, máfia do apito. Então ele mistura tudo. Arbitragem... E uma coisa que ele considera científica. Que é o atal dessa coisa do programa de computador dissecando uma partida... Tipo assim, o cara tinha que ir para um lado e foi para o outro. Exato, é um pouco isso. É quase isso. É, a inteligência artificial está detectando grossura, né? Exatamente, exatamente. É, muito louco. A galera perguntou se eu estou com sono. Não, eu estou ótimo. Está tudo certo. Subo certo. Tudo certo. Tiago Rezende. Saf turbinou o Chororô. Cara, eu acho, inclusive, esse negócio é meio constrangedor para o Botafogo, né, meu? Os caras perderam o campeonato como foi. Aí o Texer vem com esse papo furado aí. É, Edir Inácio. Isso aí é a história de 1º de abril. Pois é. Olha aí. Arnaldo está de volta. Arnaldo não, eu. Eu tive uma queda de energia aqui. A Luz caiu e voltou. Acho que aí no mundo belgicano, como diria o outro, acho que não acontece isso não, né? Não, não. Aqui está tudo sob controle. Aqui acontece. Tudo no jeito, é. Imagina. Emagem. Saudações rubro-negras. Na quinta-feira encontrei o William Tavares no metrô. É a terceira vez que o encontro. Em todas as vezes ele sempre foi simpático e receptivo. Um abraço aí para vocês. Pô, William Tavares é um anteman. Grande William Tavares. Gente finíssima. Ainda mais nessa fase agora. Ele está simpático para caramba. Ele está simpático. Nossa, ele está rindo de tudo. Simpática, está rindo de tudo. Está bem. A portuguesa Santista, cara, que também é o time de origem, está a um passo de voltar para a primeira divisão do futebol paulista também. Então o William Tavares deve estar pinto no lixo. Pois é. Porra. A gente vai falar sobre a final aí. Primeiro jogo. 1x0 para o Santos. Carilão. Ganhou do Abel Ferreira. O Palmeiras não jogou nada, né? Sérgio Atietti. Tirones pôs a convidados para esticar na temporada europeia aqui em Londres. Conhecendo locais hostis e não turísticos. Honraremos o patrônio David Ney. Pois é, não vou para Londres. Mas o Mauro vai. O Mauro vai em breve. Encontrei o Arnaldo no Rio de Janeiro, diz aqui o Céu. Que isso, hein? Mais precisamente na saída da feira da General Glicério. Nossa. Essa feirinha já é boa, hein? Grande feira. É boa, hein? Estava com fardamento e não foi para o jogo do Flamengo. Pé quente. Não, calma aí. Você estava com a camisa do Flamengo? Também que o Mauro não ouviu. Não estava com fardamento algum. Estava neutro. E não fui ao jogo do Flamengo. Eu assisti no boteco, mas não fui ao jogo do Flamengo. Não vem, não. Que isso, hein, César? Que história é essa? Que história é essa, hein? Essa feirinha da General Glicério é boa. Eu conheço dos meus tempos. Dominei, dominei ali. Estava muito dali. Muito bem. Galera, continuam mandando suas mensagens aqui. Mandem suas mensagens. Lembrando, essa live tem o apoio da Outsider Tours. É lá que você pode fazer o seu pacote turístico esportivo como a final da Liga dos Campeões, como a final da Libertad do Tempo. Use o cupom SOFTOPEN5, que tem condições especiais para você. Galera falando assim, também tem a história do estádio do Flamengo, né? O Landinho deu entrevista, falou e tal. O Lucas Araújo, ele fala o seguinte. Boa noite, senhor. Escutei bastante que o técnico do São Paulo deveria ir contra as suas convicções e agir como manda o Muricy. Afinal, por que ele está lá e não o próprio Muricy? Não, peraí, desculpa. Deixa eu ler essa mensagem daqui a pouco. A gente vai falar do São Paulo. Eu entendi. Eu peguei sem querer. O Bruno Sodré está falando do estádio do Flamengo. Boa noite. O modelo do estádio do Palmeiras poderia ser interessante para o Flamengo, já que ele mostra força quando joga em outras praças. Óbvio, com exigência de cuidado do gramado em outros eventos. O Landinho falou um pouco que não é um modelo bom, né? Na longa entrevista que ele deu e tal, ele falou que não, esse modelo aí não funciona. Não é isso? Ou estou enganado? É, ele falou isso entre outras coisas. Agora, é importante entender o seguinte, né? O que ele está dizendo hoje, estamos em 2024, né? Para o Flamengo, que fatura 1.4 bilhão por ano, de fato, não é um bom modelo. O Flamengo tem condições de buscar outras maneiras de construir um estádio sem ter que dividi-lo com um sócio. O Palmeiras teve a definição da construção do estádio lá para 2009, 2010, onde era o Beluso, o presidente, quando o clube não tinha nenhuma condição financeira de pensar num estádio. Então, para o Palmeiras, foi excelente naquele momento. E foi o estádio, entre outras situações, né? Que permitiu ao Palmeiras esse crescimento dos últimos anos. Financeiro, administrativo e esportivo, né? O estádio tem uma participação importante aí nesse contexto. Então, acho que é importante situar. Hoje, de fato, não é. Agora, se alguém propusesse ao Flamengo algo idêntico ao que foi apresentado ao Palmeiras, e fosse possível, que não é, não permitem, mas que o Flamengo fizesse um estádio na Gávea, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, ali do lado, na Lagoa, né? É, vai lá. Bem, também seria ótimo para o Flamengo naquela época. Eu falo isso porque na Gávea, as pessoas não sabem, mas no terreno do Flamengo, do estádio, pequeno estádio, e do lado ali, onde tem os campos de pelada, a área ali é a mesma onde foi construída a Arena da Baixada. Então, daria para construir um estádio ali para 45 mil pessoas, talvez até um pouco mais, 50 mil, mais inclinado e tal. Enfim, então, se alguém propusesse isso em 2008, 2009 ao Flamengo e autorizassem a prefeitura, o pessoal do trânsito, tal, Sete Rio e tal, autorizassem, seria ótimo para o Flamengo, como foi ótimo para o Palmeiras. Agora, hoje, de fato, eu acho que para o Flamengo não é o ideal ele ter alguém dividindo totalmente os direitos sobre o estádio. Ele tem condições de construir, pode até ter parcerias, mas não é esse ponto, não é esse nível, pelo momento financeiro do clube. Cada caso é um caso. Então, assim, eu concordo com ele, mas tenho que fazer toda essa ressalva. Na minha opinião, o projeto do Palmeiras com a WTorre ainda é, de longe, o melhor já feito por um clube brasileiro. Porque ele ganhou um estádio, um prédio de quadras, para quem não sabe, lá agora não, já há 10 anos, tem um prédio só de quadras. O pessoal joga basquete, joga vôlei, joga tênis e tal, são vários andares de quadras, dentro do Palmeiras, para o associado. E o outro prédio que é o administrativo, novinho. Porra, não botou um centavo. Agora, qual o preço que paga? Quando a WTorre, dentro das suas datas, quer, ela tira o Palmeiras dali para fazer shows, fazer eventos. Mas não botava um centavo, gente. Depois de 30 anos, com terminar esse período, já passou uma década. Passa agora no final do ano e termina. Vai bater um terço do tempo, praticamente já foi. Daqui a mais de 20 anos, em tese, isso vai ser só do Palmeiras. Quer dizer, é um negócio sensacional. Mas, durante esse período, tem um preço. Eu acho que aí tem um outro problema que causa um impacto. O Pacaembu. Enquanto tinha o Pacaembu, era menos incômodo para o palmeirense sair do Allianz Parque, porque o Pacaembu era, pelo menos agora, a gente não sabe como é que vai ser. Um estádio sensacional, muito próximo, na mesma região da cidade, a poucos quilômetros. Então, era muito fácil. Sai daqui, mas joga no Pacaembu, que é muito legal e tal. Como o Pacaembu vai ter grama sintética, e o Palmeiras já joga na grama sintética, e vai comportar 25 mil pessoas, aproximadamente, é menos, mas, né? Talvez, no Pacaembu, o palmeirense se sinta à vontade quando ele for reaberto. Agora, eu concordo com o Dício Landinho, mas sempre fazendo essa ressalva. E, nesse momento, para o Flamengo, esse não é o modelo ideal. Mas, ainda assim, o do Palmeiras foi o melhor já feito. Quer trocar com o Corinthians? O Corinthians fez o estádio sozinho, não consegue pagar. É uma âncora, no ponto de vista econômico, né? É uma âncora para o Corinthians. O do Grêmio, até hoje, aquele rolo lá, com a OAS, é uma confusão danada. E por aí vai. O do Atlético mesmo, o Atlético tinha um projeto inicial de construir o estádio por meios próprios, com venda de cadeiras, cativas e tal. Aí, a coisa foi mudando e tudo, o estádio virou uma propriedade dos donos do clube agora, né? O clube tem dono. Mudou tudo. Enfim. E aí, Arnaldo? Ah, cara, eu acho essa situação... Primeiro que a entrevista do Landinho, para a CBN, teve vários pontos, né? Também teve coisa sobre o Gabigol. Acho que foi boa a entrevista. Um espaço... O Mauro fez até uma ponderação que ele quase falou ainda mais. Falou pouco sobre a atualidade, porque, na verdade, tem pouco a falar. O Flamengo está, em termos esportivos, está com a mão na taça do Estadual do Rio. Falou bastante sobre o futuro. Eu acho que tem essa situação que cada vez mais... E é uma coisa da gestão dele. E pelos incômodos do Flamengo em relação ao Maracanã, mais visível, que é a busca pelo novo estádio. E acho que tem uma discussão aí e tal, né? Porque também existia isso no caso do Corinthians. Vai sair do estádio que é a casa dele, o Paquembu, para ir para Itaquera, para um outro lugar mais distante e tal. Rapidamente o Corinthians se adaptou a isso, né? A torcida do Corinthians ao novo lar. E, de fato, o estádio virou uma fonte de receita muito forte, embora a ligação do Flamengo com o Maracanã pareça, assim, à primeira vista, eterna, né? O Flamengo fora do Maracanã é até estranho. Mas ele deixou claro que o estádio vai sair com saf ou sem saf, se o Flamengo mudar, vai sair de qualquer forma. E talvez seja aí até uma plataforma aí de campanha para o grupo dele na eleição do final do ano, né? Deixou claro essa obsessão, quase isso. Fico pensando... Cara, eu escrevi uma coluna há muito tempo, eu trabalhava no lance ainda. Falei, olha, Maracanã, reformado e tal, esse negócio vai virar um elefante branco. Eu quero ver como vai ser quando o Flamengo tiver o estádio dele. O que vai ser do Maracanã? O que vocês acham, hein? O estádio vai ser usado pelo Fluminense. O Vasco, de vez em quando, vai jogar lá também, né? Mesmo que o Vasco reforme São Januário, quando existir uma demanda de um grande público, o Vasco vai querer ir para lá. O estádio vai continuar sendo utilizado. E o Flamengo vai ter, se ele ganhar a concessão por 20 anos com o Fluminense, durante 20 anos, ele vai ter que dividir ali as responsabilidades sobre o estádio. Agora, que é uma coisa que eu... O Flamengo ganhou nas duas frentes, né, Mauro? Está falando do estádio particular e está entrando pela concessão de 20 anos, né? Isso, porque... É, porque o estádio levaria 5, 6 anos para ficar pronto. Então, para jogar onde? E aí, você vê, se levar 5, 6 anos, até lá já não faltam 20 anos, né? Vou faltar 14, sei lá, 15 para terminar esse período. E o Fabrício Kiko falou uma coisa interessante de todo dia. Ele falou, olha, inicialmente o Flamengo não quer fazer show no seu estádio. Mas vamos imaginar que surjam oportunidades como aquela que o São Paulo teve no ano passado com os shows da banda favorita do âncora, que é o Coldplay. Isso, né? 9 shows do Coldplay. Que fez 9 shows, né? É, 9 shows. Não lembrava nunca aquilo. Você abria a geladeira em casa e saía lá o... Mas foram 9 mesmo ou foram 6? Eu nem lembro. Acho que... Acho que eram 8. 8. Mas o número... Aquilo ali entrou uma grana pesada. Quando você tem uma sequência assim de shows, cara, você precisar, você tira o gramado e bota um novo. 4 dias os caras... Programando tudo, em 4 dias os caras colocam um gramado novo. Novinho. Então, você tem, de repente, uma oportunidade de ter um... Um ou mais shows no período, sai dali, vai para o Maracanã, ganha uma bela grana. Não digo que fazer show toda hora com o Manteiga no Palmeiras, mas eventualmente, duas vezes no ano, três vezes no ano, de repente que você ganha aí numa situação dessa, cobre com sobras, de muitas sobras, o custo parte do Flamengo e do Maracanã. Aí tem que ver como é que vai ser, porque, por exemplo, como é que funciona lá? Isso é uma coisa que eu já tenho dúvida. Quando tiver oportunidade, eu vou tentar apurar isso com alguém do Flamengo. Falando ganhando a concessão, se não tiver jogo, não tiver nada. Quanto custa para o Flamengo, quanto custa para o Fluminense? Se fala assim, ah, custa... Se não entrar lá para jogar nem nada, tem que entrar com um milhão por mês. Ok. Para o Flamengo, ok. Entrar com um milhão por mês pode ser uma boa, porque você passa a ter a gestão do estádio total, você pode reduzir muito os custos para quando precisar jogar e você tem essa opção. Mas isso estamos falando daqui a seis anos. Quanta coisa vai acontecer até lá? Então, a preocupação deles é ter o estádio e outra coisa, essa coisa de ser apegado ao Maracanã, eu vou falar aqui, eu já falei várias vezes, não existe mais o Maracanã. Aquele lá não é o Maracanã. Aquele é um outro estádio que fizeram, só o lugar e o nome que preservaram. Tem nada a ver com o Maracanã. Não, nada. Tem nada a ver com o Maracanã. Zero, zero, zero. Tem nada? Zero. Acabou. O Maracanã foi estuprado, foi violentado, destruído. Mantiveram ali a casca, arrebentaram até a Marquise, que era tombada, e aí tombaram literalmente. Então, acho que, negócio de apego. O que eu percebo, assim, é o desejo do torcedor ter o estádio do Flamengo? Pela falta de identidade, acho eu, desse Maracanã, que não é como o outro, que tinha identidade com o torcida, né? E é um estádio ruim, né, gente? Fica longe do campo, acústica é uma merda, é um estádio ruim, não é um estádio bom, é um estádio feito para um evento da FIFA, não é um estádio feito para o torcedor brasileiro, carioca, roubro negro, não é. É um estádio feito para um evento da FIFA, não tem nada a ver. Estádio ruim, eu não consigo dizer, tem tanto estádio pior que o Nossa Senhora. E a questão da localização, acho que ela conta muito, em qualquer estádio de futebol, em qualquer estádio de futebol. Arena Pernambuco, Arena Green, vai para esses lugares, velho. Mas o gasômetro é bem localizado, sabe, Hernando? Deve ser a questão. Certo, certo. Se for ali, é perto do Maracanã, não é longe do metrô, trem, terminal de gentileza, tem, tem... Por isso que estou insistindo tanto, é uma localização central muito boa, muito boa de uma área deteriorada, que agora está sendo recuperada, e o estádio pode ajudar a dar uma vida a uma região meio morta, que a prefeitura tem interesse em recuperar. Então, acho que esse é o ponto. Eu falo assim, o estádio em si é ruim. O estádio de um bilhão e meio, um bilhão e trezentos, sabe quanto custou aquela porcaria, é ruim, a custa é ruim, a torcida fica longe, porque a FIFA faz o estádio para o evento dela, ela quer que as pessoas sentem e contemplem o jogo. E o estádio, quando você projeta, é para torcer, para fazer pressão no adversário, para ficar perto do campo, para criar clima. E não é feito, o Maracanã não foi feito para isso, longe disso. O estádio do Tottenham, que é o mais novo lá da Premier League, eu não conheço ainda, mas foi feito com essas preocupações, de acústica, proximidade do campo, como deve ser. E o Maracanã não é nada disso, é tudo o contrário. Eu espero, se realmente sair do papel, essa ideia, sair da parte teórica, que haja preocupações desse tipo, quando o estômago começar a ser, de fato, se tornar realidade. Todo esse esforço para fazer um estádio ruim, pelo amor de Deus. Porque você pega, por exemplo, o estádio do Atlético Paranaense, sob esse ponto de vista, é o melhor do Brasil. Não só porque é fechado, é um cachotinho, todo mundo ali pertinho do campo, se botar ali, cabe 40 e poucas mil pessoas, bota 15, 20 mil ali, já dá barulho, faz pressão. Isso é muito importante. Muito importante. Do River Plate, que é um Moribizão, muito parecido com o Morumbi, já mudou, só porque trouxeram a torcida perto do campo. Fizeram uma grande obra, só de aproximar o povo do gramado, já mudou. Monumental de Luz. Então, essa coisa, eu falo ruim, é nesse sentido. É um estádio que não, ele não favorece, sabe, ele não ajuda, ele não ajuda, ele não tem alma, não tem nada, o Maracanã acabou. É, assim, se olhar com relação ao Maracanã antigo, parece ser um outro estádio, um outro ambiente, é muito diferente, de fato. Aqui, o Felipe Sartin, São Paulo jogou tão mal contra o Palmeiras no 5x0, que o Texter achou que foi marmelada. É verdade. Aqui, o César Brandão, Arnaldo, corrigindo a mensagem anterior sobre a saída da Janel Lago e Sérgio, eu está, eu, ele, estava fardado no Flamengo, não o Arnaldo. Então, eu já falei com ele, rapidamente. Isso, ah, bom, porque a mensagem dá para entender que eu estava fardado com o Bolsonaro. eu falei, pô, como assim? Você estava indo para a missão, você estava indo para a missão, e deu vontade de ir, mesmo ao Maracanã desse, tipo que o Mauro descreveu, deu vontade, mas a feirinha estava... Aquela feirinha, é show. E assim, o Rio tem essas coisas, né? Você, e aí eu acho que a grande diferença em relação a São Paulo, pelas distâncias em relação aos clubes, né? Então, vamos lá. Então, eu estava, digamos, hospedado no Flamengo, aí caminhei até o Botafogo, aí depois peguei um Uber e fui até o Fluminense, e aí foi almoçar perto do Vasco, né? São, né? E aqui, assim, aqui, a estação Morumbi-São Paulo é na Zona Sul, a estação Itaquera-Corinth é na Zona Leste, a estação Palmeiras é na Zona Oeste, o Santos fica em Santos. São distâncias, assim, e para você chegar não é simples. Mesmo de metrô demora mais, né? Entre as estações, as baldeações, tal. Então, no mesmo dia, eu fiz Flamengo, Botafogo, Fluminense, na Feirinha, e nas Laranjeiras ali, e almocei no Adonis, perto do Vasco, onde você gosta bastante. Coisa maravilhosa. Na verdade, nesse caso, só o Vasco fica fora da Zona Sul, né? Exato. Laranjeiras, Botafogo, Flamengo fica na Gávea, e só o Vasco é na Zona Norte. Exato. Matheus Rojagio, Texteron, que piada. Pois é, falamos bastante aqui sobre ele, agora. Everton Melo, pergunta clichê de primeiro dia, viu? Qual a maior mentira do futebol que vocês já escutaram? Puta, aqui não falta, hein? Eu teve uma que me pegou, eu tinha um moleque de uns 10 anos, por aí, e tinha um programa na Record na hora do almoço, eu não sei como, se é filmando a rodada, era um programa que o Flávio Prado apresentava, programa de esportes. e era primeiro dia abril, eu nunca, eu nunca, nunca, eu nunca me liguei nisso, nada. Aí abri o programa, o Flávio Prado falando, e tá assim, troca, bomba no futebol paulista, Birubiru vai pro São Paulo e Darío Pereira vai pro Corinthians. Darío Pereira é o jogador que eu mais gostava. Cara, eu tive um, eu tive uma síncope, eu queria me jogar, eu morava no 12º andar, eu tive instintos de mergulho no vazio. E aí, depois, eu fui entendendo lá, eu fui no final do programa, é mentira, é mentira, meu, eu queria quebrar a televisão, eu nunca mais vi o programa. Sério. Seria uma vez que o programa da Record, como o Flávio Prado inventou o Schumacher goleiro no Palmeiras, que os caras puseram um sósia do Schumacher, chegando no aeroporto. eu, 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 Schumacher ele é pior que os nossos sósias, Mauro, não é qualquer Schumacher. É, pegaram o alemão lá, um loirão lá, Schumacher no Palmeiras. Ó, vou tirar o antes, você perdeu o Valderrama no jogo Náutico Esporte que invadiu o campo duas vezes, você viu? que coisa espetacular, a galera tá falando aqui, ó, não vão falar, aqui, ó. É o Valderrama? É, quer ver, tem um cara que mandou aqui, ó, pera lá, pera lá, aqui, ó, é, ó, o Thiago Jorge, vocês viram o campeonato do Pernambucano Raiz? Homem invadiu o campo duas vezes, fumando um Bob Marley e com uma garrafinha de loló, inacreditável, é muito bom. meu, esse foi o bom do Rio, chegou, chegou chegando, é muito bom, né, cara, o Valderrama. Ó, o bom do Rio, olha lá, olha lá, vamos ver o Valderrama. É ele, no meio do campo, Denis, um torcedor. O cidadão invadiu o gramado, é isso? Exato, 2x0, olha lá. Exatamente isso, Denis, ele tá passeando aqui, tranquilamente. Ó, tranquilamente, ó, a polícia também, rapaz. Olha lá, ele apagou, apagou, apagou. Calma, 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 pra galera. Olha lá, se rendeu, se rendeu. Ele tá se rendendo ali, né? Tá se rendendo ali. Se rendendo ali. Sem sensação, não, meu amigo. Muito, os caras, o Cimeiro também falou que é o Felaine. Felaine, falando em Valderrama, olha, nesse mesmo dia, Flamengo, Nova Iguaçu, tava vendo o jogo ali, com o meu cunhado, minha cunhada e minha mulher, num boteco, ia ter um samba ali perto do lado, aí saiu o segundo gol do Flamengo, o Etieverri, flamenguista rubro-negro, era igual o Etieverri, cabeludo, camisa do Flamengo, começa a abraçar, minha mulher vai abraçar, de um jeito, num soltato. no segundo gol do Flamengo, eu falei, o que é isso, Etieverri? Eu não sabia que tava com você, não. Falei, vai se... Ele não sabia? Ele foi, ele chegou, chegou chegando. Tá, tá, brincadeira, o Etieverri. Onde era isso? No Teco, lá no Copacabana, do lado. Que isso, aí não dá. Aí não, Etieverri. Mas que coisa sensacional, o cara tranquilão, né, meu? Calma aí, tamo na paz e tal. Olha lá, era cola, os caras tão falando aqui, ó. Puta que pariu. Rapaz. Muito bom, ele deve ter o irmão peladão que invadiu o jogo na Europa em 2021. Claro, aquele cara, aquele clássico. Lembra? O Rui Ramos, a gente chamava ele de Rui Ramos. O Rui Ramos, era o nosso personagem. Exato. Muito bom. Muito bom. O Mauro foi pro Breu. O Mauro foi pro Breu depois dessa. Mas exatamente, a Mauro no Breu. Acabou a luz de novo aí, Alain? Parece eu tomando aquele choque na cultura, né, meu tirão? Nossa senhora. Choque. Eu sou o meu esqueleto, não? Aqui, ó, parece um ajudante de palhaço do Simpsons. É bom mesmo. Muito bom. Lança perfume. Sensacional, cara. Peladão Gonzaguinha, diz aqui o Vitor, o Vitor Scholl. Sério, o cara invadiu o campo sem o menor problema, sem tudo certo. Tranquilo, tranquilo. Duas vezes, né? Foi pra segunda vez depois. Bruno Barbosa, detalhe da invasão do Valderrama é que ele voltou. O cara voltou. Voltou. Como assim voltou? Voltou pro campo, invadiu duas vezes. Ah, invadiu duas vezes. Essa foi retirada, voltou. E o torcedor aqui, ó, no campo. Não, não, peraí, ele voltou depois. No meio do campo, Denis, o torcedor. Aí, ó. Olha lá. Olha lá. O cidadão invadiu o gramado, é isso? Invadiu o gramado. O cidadão invadiu o gramado. Exatamente isso, Denis, ele tá passeando aqui tranquilamente. Passeando. Vai ser retirada agora. Por cinco policiais? Tranquilo, ó. Ela apagou a prova do crime. Ele tá se rendendo ali, né? Tá se rendendo. Tá se rendendo. Ele tá se rendendo. É dar uma baixada depois. Não dá um andão, não. Na segunda, cabelo de fundo desbotado. Na segunda, ele se joga de bruxo, ele se rende imediatamente. Ele já chega e já se dá... Já entra. É coisa maravilhosa. E a gritaria da galera ao fundo, né? Não sei, mas a gente tá todo mundo torcendo. Todo mundo torcendo por ele, né, cara? Cara, muito bom. O cara é muito ídolo, cara. Pô, maravilhoso o que esse cara fez. Muito bom, muito bom. Porque esse jogo, a gente tava comentando mais cedo, teve guerra e paz, né? Porque teve uma porradaria da torcida com a polícia militar. E foi no mesmo momento guerra. Esse cara foi no mesmo momento paz, cara. Eu tô super pacífico ali, né? Muito bom. Não queria problema com ninguém, cara. Eu só queria andar um pouquinho no gramado. Eu só queria andar um outro gramado. Não resistiu à prisão. Se rendeu, disse o colega aí, né? Pacificamente. Não resistiu à prisão. O vídeo dele no dia seguinte. Acharam o cara sensacional, hein? Tá vendo, cara? Aqui, ó. Esse doidão do Recife é bom demais. Diz aqui o... Parece um cotonete de orelhão. Diz aqui o flamenguista raiz. Sensacional. Esse é demais. Esse é o Brasil. É muito bom. Gustavo Kirtem. Olha o Thiago. Parece o Google. Gustavo Kirtem. Ai, cara. Muito bom. Ai, bicho. Leão de franja. Puta merda, cara. Professor U, quem tem um Bobby Marley na mão, não quero briga com ninguém. O cara tava numa paz absoluta. Olha lá, ó. Olha a família franja, ó. Olha o leão. Sério, esse leão é demais. Zero com ele, né, cara? Sensacional. Ó, o Flume Fogo da Gama. Não vamos falar do Botafogo. Grande bicampeão da Taça Rio. Mais uma copada do Alvinegro. Ganhou, né, o Taça Rio. Assim, a Taça Rio não valia nada, óbvio. Mas valia a ida pra Copa do Brasil, né? Do ano que vem, ao menos, né? Exato. Pelo menos dessa vez, levantaram o troféu, né? No ano passado, o Marçal nem levantou o troféu. Ontem, o Gatito levantou o troféu. Assim, quando o jogador do Botafogo não levanta o troféu, ele passa um recibo, né? Sim, esse negócio não é porcaria nenhuma. Quem é que colocou o Botafogo fora das finais e jogando um torneio de consolação aqui na Taça Rio? Foram os jogadores, cara. É, exatamente. Foram eles, pô. Aí, depois, não levanta o troféu. Vocês fizeram uma merda, cara. Não era pra estar aí. Era pra estar jogando semifinal e final. Aí, não levanta. Puta putinho. Pô, tá com o quê, cara? Você fizeram a cagada. Então, levanta o troféu. E comemora de maneira discreta, evidentemente, né? Pelo menos tem a vaga na Copa do Brasil. Exato. O que é importante. Você vê o Santos e o Bajor Vesca. O Corinthians não tá garantido pra uma equipe. Exatamente. O Botafogo garantiu a dele, porque pelo campeonato ele não ia. A priori. Então, tem a sua relevância ali. Embora não seja, evidentemente, aquilo que o torcedor deseja. Mas acho engraçado esse tipo de coisa. Sabe, eu jogo a pôr. Quem coloca o Botafogo? Foram eles. Foram eles que perderam o campeonato. Perfeito. Eu falei, não adianta o Tec, você ficar mostrando aí inteligência artificial. Vem dentro do Palmeiras. Foram ultrapassar por quatro times. Quatro times. É isso, exatamente. Peraí, gente. Vai resumir isso a goleada de São Paulo? Por conta da inteligência artificial. É o que eu acho que... Acho que foi você que falou, né, Tiro? Mais no começo da live. Isso é constrangedor pro Botafogo, cara. É, claro que é. Sabe o que é isso aí? Fica reabrindo uma ferida. Isso, exatamente. O torcedor não aguenta mais. O torcedor quer esquecer esse negócio. Aí você vê amanhã, Botafogo e essa mãe chega no trabalho, aí o rubro-negro chega e olha pra cara dele e fala assim, pô, quer dizer que se perderam o campeonato? Porque teve armação, inteligência artificial, kkkk. Porra, vai ficar sacaneando, cara. Até o Vasco caindo. Você vai rir dele, pô. Tricolou. Todo mundo vai rir do Botafogo e esse. Você fica dando munição pros rivais sacanearam. É ridículo, é ridículo. Não é nada. Agora, se tiver uma prova concreta de armação, concreta, mostra. Pô, a gente vai bater palma e agradecer. Agora fica especulando. O que é isso? Pô, o jogador não mudou de direção. Meu Deus. O jogador mudou de direção é muito bom, né? Essas são as melhores coisas. Se a inteligência artificial fizer essa avaliação nos jogos da NBA, será que não vai acontecer alguma coisa? É claro. É isso que eu tô falando. Um determinado dia que uma equipe jogou muito mal e perdeu um jogo por uma pontuação absurda. Acontece. É como se você quisesse comprovar que houve uma fraude quando houve uma falha. E assim, se ninguém falhasse em momento nenhum do jogo, todo mundo... Sinceramente, é ridículo. É ridículo. O negócio é... O update... O update é... No site dele. É Botafogo 2023. Brasileirão. Match Fix. Eu amo esse... É o... É o... É o... É o... É o... É o computador dele. Update 2. É a ideia disso aí. É grande, Tex. É, mas é... Mas vem cá. Essa inteligência artificial dele não consegue falar português, não? Não. É, pois é, né, meu? É, pois é, português, cara. Pede o Google Tradutor, inteligência artificial, um tradutor humano mesmo, sabe qual é? Exatamente. Porque assim, no Brasil, a maioria massacrante das pessoas não entende o idioma inglês. Exatamente. Consequentemente, a maioria da torcida do Botafogo também não entende o idioma inglês. Correto? Perfeito. Então, o cara quer se comunicar com o torcedor brasileiro, botafoguense ou não, e fica falando em inglês. Cara, manda em português. Exatamente. Você tá usando recursos sofisticados aí, né, de tecnologia, e não consegue transmitir... Se ele não fala português, ok, mas alguém que fale por ele, traduza. É o negócio tão... Não, é... É sempre que eu acho pior, a gente fala isso, aí o torcedor fica puto com a gente, cara. É. Você tá com raiva de quem faz cagada no seu clube, cara. Não, desculpa. É, claro. O Palmeiras fala... Ah, eu, hein. Eu fico pensando se essa inteligência artificial não captou que o Tiquinho chutou mal o pênalti contra o Palmeiras. É. Ou se depois teve 65 jogos lá que o Botafogo tomou gol no último minuto, e não tem nada errado com isso. O Tiquinho perdeu o pênalti, o Palmeiras fez um gol de linha de passe, o da vitória, né? De linha de passe, o do empate, que foi o gol do Flaco, linha de passe na era do Botafogo. E depois o Murilo chapou sozinho pra dentro do gol, quarto gol, sozinho. Se você for analisar também por esse ponto de vista, você vai encontrar erros de jogadores do Botafogo, erros cassos. Exatamente. Não ganhe. Exatamente. Mas e aí? Foi porque... Claro que não foi de propósito. Os caras erraram porque erraram. É. Erraram porque erraram. Diego Placoni aqui. Uma dúvida. Aí, ah, do Texan, não notou nenhum movimento estranho dos jogadores do Botafogo que perderam o campeonato? Pois é. Isso que eu queria entender. Ninguém andou pro lado errado ali na hora que o Botafogo perdeu? É. É demais, né, cara? Não, é constrangedor isso aí, gente. Tem uma coisa curiosa, né? Nesse mesmo dia, uma matéria até do UOL, no dia que o Textor revela o update 2 do relatório lá do São Paulo e Palmeiras, o UOL revela que o São Paulo entrou com uma ação na justiça contra o Botafogo, cobrando 3 milhões e 700 mil reais da venda do Tietê, que ainda não foram pagos. É, eu vi isso. Então, o São Paulo vendeu ao Botafogo 70% dos direitos do Tietê, o valor do acordo total foi de 4 milhões e 800 mil reais, abatido parte disso pelo empréstimo do Erisson, e o Botafogo tinha até 20 de fevereiro pra pagar os 3, 700 que restavam e simplesmente não pagou. Então, essa é a SAF modelo e a nossa inteligência artificial. É, bem louco isso, né? O dinheiro Vasco também tava devendo uma grana pra todo mundo, agora eu boto a fogo também e tal. Ó o André Luiz, ó, assistiu o Cartão Verde com o Maurão e Arnaldo hoje pela primeira vez. Baita programa, daqueles que a gente lamenta quando acaba. Saudações, rubro-negras. É isso aí, segunda e quarta-feira, segunda-feira com o Mauro e Arnaldo juntos. E o Oscar Ulisse tava em grande estilo, apresentação de Vladimir Lemos e o Oscar Ulisse tava em grande fase hoje. Boa! E tem quarta-feira também com o Arnaldo, com o Riva e o Vladir. Isso mesmo. Exato. Roberto Nogueira, apresentação do Renato Gaúcho é o maior primeiro de abril já visto. O amadorismo tricolor já existe, só não vê quem não quer. Soft open é sensacional. Lembra? Você tava nessa apresentação? Tava lá, fiz a primeira pergunta pra ele. O Renato não vestiu a camisa, ficou bem esquisitão, né? Ele mostrou a camisa assim, não vestiu. Eu falei, Renato, por que você não coloca a camisa? Porque eu já tinha sentido, tinha umas informações... Cheiro de... Não, veja bem, eu ainda não rescindi meu contrato com o Fluminense, vou pro Fluminense amanhã acertar o que eles me devem e volto terça-feira pra me apresentar. Eu falei, não volto. Já era, já era. É. Exatamente. É... Aí ele fez isso pra pressionar o Fluminense a acertar os atrasados. Quando ele voltou ao Rio, o Fluminense pagou parte dos atrasados, ele ficou. Veio pra São Paulo, fez aquilo todo só pra... Pra buscar os atrasados dele. Clóvis Costa. Só espero que a polícia de Pernambuco não tenha sido truculenta longe das câmeras. Com o... Com o nosso... Ah, não. Esse cara, não. Não, não é possível que tenha sido. O Valderrama, não. Só queria a paz ali, pô. É... Matheus Rojage. Agora o Alano está mais parecido ainda com o rádio do Johnny Quest depois do implante capilar. Teve isso? Eu nem sabia. Tá vendo, né? Fala não. Fala não. Então, vê. Eu acho que ele deixou crescer o cabelo. Ele raspava e agora deixa crescer. É. É. Mas cabeludão. Tentando no ar de turbante, sei lá. Aliás, esse negócio de cabelo aí me lembrou de uma história boa, né? Uma vez o Silvio Lancelotti cortou o cabelo, vocês sabem disso, né? O Silvio sempre dava uma parada nas pontas, deixava aquele cabelo mais comprido, né? Aí uma vez o Silvio, não sei por que razão, ele foi no barbeiro, lá no salão lá que ele frequentava e mandou dar uma parada mais curta. Aí chegou lá na redação, cabelo mais curto, trajando, ficou puto. Ficou puto? O que você fez? Cortou esse cabelo? Aí, ah, eu cortei o cabelo para ficar um pouco mais. Aí, não, não, você não tem que fazer isso. O povo gosta de você com aquela cara assim de cientista louco, meio loucão. Acho que ele pensou, acho que o Trajano pensou no Doc, de De Volta para o Futuro, né? Isso, isso, exatamente. O Cristian Lloyd, né? Que tem aquele cabelo comprido, meio loucaço assim, né? Acho que ele olhava para o Silvio e via o personagem de De Volta para o Futuro. Aí tomou um esporro, tomou um esporro. Não pode, Silvio. Você tem que ficar com aquele visual, meio loucão, você diz que está louco. Sensacional, muito bom. Olha aí, né? Aí o Silvio depois não fez mais isso. Ele continuou com o cabelo mais comprido e seguiu. Já que você prefere assim. Grande Silvio Nancelote. Grande Silvio Nancelote. Rony Carvalho, comente o Paranaense com o Maringá na final. Maringá e Atlético Paranaense, é isso? Na final? Isso, o Atlético ganhou o primeiro de 1x0 o gol de falta do Pablo, cara. Ele mesmo. Ele mesmo, hein? É, ele mesmo. O Maringá que enfrentou o Flamengo na Copa do Brasil ano passado e venceu, né? Ganhou e depois tomou de 7, não foi isso? 8. 8. Bom, a galera segue mandando mensagem aqui, ó. Ô, Tironi, segundo de 1º de abril, está rolando uma história muito engraçada. O Pedro Vieira, que é um jornalista lá de Portugal, e ele é rubro-negro, esquece muito sobre o Flamengo. Ele mandou de 1º de abril que o Neymar está vindo do Flamengo, para recidir o contrato. Flamengo? É, e o pessoal acreditou, cara. Aí tem youtuber aí que grava vídeo falando, olha, Pedro Vieira garantiu que o Neymar está vindo. Então, ontem um camarada meu, jornalista da Argentina, mandou para mim a mensagem, porra, é verdade que o Neymar não falou? Pô, é porra nenhuma, esse é o 1º de abril, cara. Eu expliquei para aqui no Brasil, 1º de abril é o dia da mentira, não sei como é que é ir na Argentina. Foi uma brincadeira, pô. Na linha dessas que o Arnaldo falou aí, lá de trás. E está rolando, tem gente puta com ele agora. Pô! Tem gente putaça com ele, os caras acreditaram que o Neymar vinha para o Flamengo. O Neymar falou que vai voltar para o Santos, é isso? Falou com todas as letras, parece. Falou que pretende voltar ao Santos depois que acabar o contrato dele lá na Arábia. Aí tem uma grande questão, né? Quando acaba o contrato dele na Arábia? Então, acaba o ano que vem, 2025. Só que ele ficou um ano sem jogar. Vai completar um ano sem jogar, quase. Pela recuperação da cirurgia no joelho, né? E aí, como é que vai ficar essa história, né? Se vai ser prorrogado. Muitas vezes é prorrogado o contrato, pelo tempo que o jogador fica inativo, né? Então, acho que não é tão simples assim. Mas será que o... O Jesus está com a bola toda lá, 500 jogos sem perder. Ele não deve estar sentindo a menor falta do Neymar, vamos combinar, né? Não fez falta essa temporada, não fez mesmo, cara. Se ele aparecer amanhã lá em condição de jogar, eu acho que o JJ mete ele num banquinho. É, não é? É, a gente quer falar, pô. Carteirada, a não ser que a carteirada venha de cima. Que o Príncipe fale, ó, tem que escalar o Neymar, aí é outra história. Eu não sei como é que o Jorge Jesus reagiria. Mas por ele, acho que ele não joga, não. Tem que correr atrás, né? Pois é. Airis Soares, primeiro de abril, Neymar no Mengão. Não, não, por favor. Eu sempre falo, desde lá de trás, cara. Pro Neymar dar uma limpada na barra dele, que a galera acha que ele é meio... E voltar pro Santos seria legal. Pô, tá tudo de volta aqui. Vou reerguer o Santos, sei lá, virar SAF, tarará. Agora o Santos tá legal aí, ganhando o primeiro jogo da final. Ganhou, né? 1x0. Carilão, técnico subvalorizado, ganhou do Palmeiras. O Palmeiras jogou mal, é isso, Arnaldo? Jogou mal. O Santos jogou melhor. O Palmeiras só reagiu na parte final, depois que o Abel fez algumas trocas. Aliás, o Abel falou muito da questão do calendário, do cansaço. Mas não trabalhou bem de novo num jogo importante. Tinha ido mal no clássico com o São Paulo, o Abel também. Agora tem a história do Rafael Veiga jogar de ponta esquerda. Deu muito errado contra o Novo Horizonte. Tem uma galera falando, né? Não, porque o Rafael Veiga sumiu. Não é que ele sumiu, o Abel que fez ele sumir. É, mudou. Botou ele num lado que ele nunca jogou bem na vida dele. Enfim, tem várias coisas discutíveis aí. E agora fica aquele mesmo dilema da temporada passada, quando ele perde do Aguasanto o primeiro jogo e também tem a estreia do Libertadores no meio da semana, antes da partida de volta. Daquela vez ele rifou o jogo contra o Bolívar, jogou com os reservas todos. Na Libertadores, o Palmeiras perdeu e só foi garantir o primeiro lugar do grupo no último jogo contra o mesmo Bolívar em casa. Agora a estreia contra o San Lorenzo, na Argentina, na Libertadores. E o Abel, de novo, vai poupar jogador. Porque na final ele vai ter, e eu acho, Tironi, vai ter que reverter. E eu acho o Santos, não só pelos jogadores, pelo carinho, mas o tipo de time, o tipo de jogo, a situação mais difícil de ceder a virada do que o São Paulo do Rogério e o Aguasanta do Carpini ano passado. Pela característica do time, pela experiência do Carpini nesse tipo de situação, pela experiência dos jogadores. Acho que vai dar jogo, sim. Ainda acho o Palmeiras favorito, mas acho que vai penar. É. E aí, Mauro? Jogou nada o Palmeiras, jogou bem o Santos. Que coisa, né? O Santos aí, rebaixado. O Mauro, o Felipe Sardim, tá me provocando aqui? Não, não, no momento, não. Vamos falar sobre isso, né? Ainda mais depois da entrevista. Nossa Senhora. Que me deu reminiscência, quase Nossa Senhora. Falaremos disso daqui a pouco, né? O Rogério Foral tava ganhando 2x0, perdeu 3x2. Vamos falar disso já, já. Mas ainda sobre o Palmeiras... Amigos, deixa eu informar aos senhores que nesse momento, contando todas as ditas plataformas, temos mais de 10 mil pessoas na Software. Pô, cara, isso aí faz eu ficar acordado em qualquer horário. Não tem problema nenhum. Facebook, YouTube, Twitch, Twitter e Instagram. Somando tudo, temos quase 10.100 pessoas. Aqui é Live Soft Yoga. Então, ó, vocês, um dos 10 mil pessoas, das 10 mil pessoas que estão aqui nos acompanhando, quero dizer que essa live tem o apoio da Outsider Tours. É lá que você vai fazer o seu pacote pra ir pra final da Libertadores, por exemplo. Ó, tá na tela aí esse QR Code pra você escanear e usar o cupom SOFTOPEN5. Condições especiais pra você. Final da Libertadores, por exemplo. Ah, mas eu não sei se meu time vai chegar. Tudo bem se o time não chegar. Aí você pega os créditos e faz outra coisa com ele. Faz uma outra viagem. Você pode ir pra final da Liga dos Campeões com, ó, ingresso, que é o mais importante, avião, transfer, hotel, tudo no pacote. Vai lá na Outsider Tours, tem um link aqui na descrição também pra você. Ó, o Lucimele Tôrion falando, uhul, que a gente chegou aí a mais de 10 mil pessoas acompanhando a Live Soft Open. Mas, Mauro, sobre o jogo, né, Santos. Cara, ele é um técnico subvalorizado, sério, vou insistir nesse negócio. Eu acho sim, acho ele um bom técnico, cara. Ficou aí, foi lá pro Japão, deu uma sumira, teve uma passagem ruim no Corinthians na volta. No Santos mesmo foi mandado embora no meio do caminho lá com o Rueda, né, foi um bilhão de técnicos mandado embora e tal. Mas agora faz um bom trabalho com um time que tem dois caras muito bons, o Pituca, sobretudo o Pituca, que eu acho ótimo, e o Schmidt. E ganhou, 1x0. É, o time tá escudo, né, tem vários jogadores experientes ali, o técnico é um cara experiente, tá jogando só o Campeonato Paulista e daqui a pouco vai jogar só a Série B, não tem outra competição, o calendário mais suave. Aí é mais, até mais, é razoável você ter vários veteranos no elenco, né, porque você não vai ter tanto jogo. Então dá pra administrar melhor. Então acho que mais ou menos foi esse o plano, acho que o do Santos já chegou na final, tá em vantagem. Eu acho que a vantagem é muito pequena, ainda acho que o Palmeiras em casa vai ser bem difícil pro Santos segurar. O relógio vai ser o aliado do Santos nesse jogo. sabe, é empurrar o 0x0 até, pra o Palmeiras entrar no modo ansiedade e depois no modo desespero. Eu acho que esse é o caminho. E claro, se o Santos fizer um gol, é melhor ainda. Porque o Palmeiras vai se mobilizar pra esse jogo, como fez nos dois últimos anos. E aí é complicado pra segurar. Porque aí é outro Palmeiras. É o Palmeiras que vem babando, entendeu? Finalizando muito, pressionando muito. Ele vai se preparar pra poupar jogadores na Libertadores pra jogar contra o Santos. Então acho que toda essa experiência que tem o Carilli e tudo mais vai ser... E dos seus jogadores vai ser muito importante pra suportar essa pressão e fazer do relógio um aliado. Virou 0x0 pro segundo tempo, já é um bom sinal. Porque é uma vantagem pequena, mas acho que é uma vantagem justa. Não acho que o Santos jogou pra ganhar mais de um, não. Tava melhor, mas no segundo tempo o Palmeiras estive muito perto do empate. Demorou o Palmeiras a trocar jogadores, mas depois que trocou, a entrada do Lázaro, o Vanderlan, o Rony, o Palmeiras começou a criar situações. Foi bem perigoso. O João Paulo fez defesa difícil e acho que o 1x0 tá bom. Não acho que foi o jogo que precisava de 2x0, não. No conjunto do que foi a partida, né? Mas ainda acho que é bem complicado segurar a onda nesse jogo de volta. E o Carilli vai ter que fazer com que o time tenha, de fato, essa capacidade, essa frieza de amarrar o jogo. O Palmeiras também é um time que nos dois últimos anos virou... Tem essa diferença, né? Mas o São Paulo não existiu naquele jogo, gente. Aquela derrota do São Paulo é tão vergonhosa quanto o 4x1 do Fluminense do Flamengo ano passado. Esse negócio que não tem cabimento. Não tem cabimento você entrar em campo numa final daquela maneira. Ridículo aquilo ali. E ano passado era uma água santa, né? Aí é mais fácil, né? Você perde um jogo, mas o time pequeno, enfia o cacete, gol, 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 um abraço. Foi o que aconteceu. Agora é o Santos, é um time grande, com muitos jogadores cascudos, e o técnico, de fato, que sabe lidar com esse tipo de situação. Eu acho que deve ser mais desafiador para o Palmeiras, mas acho que o Palmeiras tem uma chance bem razoável de sair com o tricampeonato. O Palmeiras vai poupar, então, Arnaldo, no meio do ano, no meio da semana? Vai poupar, vai arriscar. Cara, não é um jogo qualquer, né? Não. Embora o São Lourenço não venha fazendo grande campanha na Argentina, mas é um adversário tradicional, já foi campeão da Libertadores, jogo difícil, mas o Palmeiras vai poupar. O Palmeiras também mandou há pouco notas sobre a questão Textor. O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF e do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sua bizarra tentativa do caricato Cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomaram as providências necessárias com a urgência que o tema exige. Gostei do caricato, Cartola. O Michel Costa, que é autor de um livro, inclusive, junto com o André Rocha, sobre a seleção de 82, ele postou no Twitter uma frase que eu não sei se ele fez em tom de brincadeira, mas é para parar e pensar. Escreveu o Michel, estou ficando desconfiado que o Textor quer ser banido de futebol brasileiro para ter uma desculpa e vender o Botafogo. Eu não sei se ele escreveu sério ou brincando, mas, cara, cabe nas duas maneiras. Cabe em tom de brincadeira, porque não é possível o negócio desse. Aqui como herói, pô, foi aí. Não, não é possível. Ah, não, isso aí não é sério, eu vou embora, sabe? Vou vender, vou comprar um time na Colômbia, no Chile, sei lá. É verdade, é tão louco esse negócio que... Assim, das duas umas, ou ele acha que o Brasil é um lugar que você faz o que você quiser e tudo bem, vai ficar por isso mesmo, ninguém vai ligar, ou o cara está cavando. Não é possível. Então, ele sabe uma... Ele acha que o Brasil é o lugar que acontece isso aqui, ó. Isso, ele acha que o Brasil é um resumo do Brasil. É isso, ele faz... Ó, 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 ó o Felaine. É muito bom, né, cara? Grande Felaine, hein, cara? É sensacional isso, né, cara? Olha lá, olha lá. O texto vê isso e ele fala, vem cá. O Brasil é isso aí, então... A polícia até foi na manha. A polícia não foi nem correndo atrás do cara. Não, não. Vamos chegar, chegar. Vamos devagar. Aliás, muito consenso dos policiais, né? Pagou a prova, a prova. Ninguém precisa dos policiais, ninguém precisou... Foram no ritmo. Isso, ó. Ó, agora ele vai dar a baixa. É bom demais, cara. É muito bom, muito bom. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que coisa maravilhosa, cara. É sensacional, né? E os narradores disseram, ó, entrou um sujeito aí em campo. Agora está se vendendo, está se vendendo. Olha aí, ó. Qual era o time dele? Era o Náutico? É a torcida única, Náutico. Ah, era do Náutico. Foi 2x0 para o Sport e o cara estava, meu, ó. Ele quis melar, quis melar o jogo. Olha lá. A polícia... Que coisa maravilhosa. Bom, né, cara? A polícia... Olha, ele apagando a prova. Apagou, apagou. Agora vai, vai se render, vai se render. Olha lá, vai dar a baixar. Não, tá tranquilo, ó. Abaixei. É sério, é muito bom, bicho. Olha o Eder Inácio aqui, ó. Como vocês avaliam, o Fábio Carilho sempre me pareceu um bom treinador. Com um sistema de jogo seguro e eficiente. No currículo, três paulistas, um brasileiro e agora a quarta final do estadual. Acabei de falar, eu acho ele bom técnico, cara. Acho... Pô, o cara foi campeão brasileiro com aquele time lá, que não tinha ninguém do Corinthians. Era o João e nada mais, né? Não é isso? O João fez 500 gols aqui. Foi, foi um arrancar, falando em Botafogo. Foi um arrancada tipo o Botafogo no ano passado, mas que se manteve, né? E ele teve a perseguição e aproximação de outros. Aí ganhou. Em vez de perder o Palmeiras no confronto direto, ele ganhou do Palmeiras no confronto direto e foi campeão brasileiro em 2007. Matias José, por que a CBF demora tanto para realizar o sorteio da Copa do Brasil? Quando que é o sorteio? Alguém sabe? Não tem data ainda. Porque a próxima etapa é só em maio. O que é mais preocupante é a demora no desmembramento da tabela do Campeonato Brasileiro que te envolve. Pois é. Eu ia falar isso. Envolve diretamente a minha pessoa. Aí te envolve a tua pessoa. O campeonato começa sem ser esse final de semana o próximo, né? E ninguém sabe. E ninguém sabe ainda. A expectativa é que saísse hoje o desmembramento da primeira rodada e nada, hein? Vamos fazer uma reza brava aí para ser domingo, hein? São Paulo e Fortaleza, domingo. É, rapaz. Moacir Vale. Silvio Lancelotti é o doutor Nefari, o assistente do GRU, do meu alfado favorito. O personagem só pode ter sido desenhado sobre uma foto do Silvio. Vejam aí. É realmente muito bom. Muito bom. Muito bom. Douglas. Grande Silvio. Olha o Silvio. Bom mesmo, cara. É muito bom. É ele. O Mauro é rápido no gatilho. Olha o Nefari, ó. Grande Silvio, cara. Douglas Reisbrito. Caso o americano Chorão não consiga provar as acusações que fez, esse ex-clube que virou o SAF deveria ser excluído das competições. Ninguém é obrigado a dividir espaço com levianos maus perdedores. Olha, é muito, né? É muito Lancelotti. É bom mesmo. Muito. O Silvio... Inspirado em mim. Foi um dos primeiros treinadores de futebol que eu tive. Pois é, né? Mandou você jogar de fagueiro. Ele me ensinou algumas coisas, tipo, escanteio a favor, contra-ataque, você não pode deixar o adversário passar do meio de campo. Faça o que for necessário. Aí um dia tinha um atacante bombril do time adversário. Eu jogava num time bombril. Eu tava de último homem. Veio contra-ataque, bombril rapidíssimo me dar o drible da vaca. Eu era o último homem. Eu falei, meio de campo, se parar a jogada. Não tinha... Eu meti o pé. Eu levantei o pé. Pegou no peito do bombril. Só o lado. Vermelho direto. Bombril sem ar. Sem ar, com as marcas da chuteira. Levei o vermelho direto, mas segui. Mas foi... Beleza. Não deixei. Não passou do meio de campo, não. Bombril ficou. Ai, cara. E quando... Eduardo Lavinas. E quando o Lancelotti na banho transmitindo o campeonato italiano, domingo de manhã, parava o jogo pra passar receita de macarrão lá. Lembra? Ele mandava as receitas. A SPN também fazia isso. A SPN também. No meio do jogo. No meio do jogo. Exatamente. Grande, Silvio. Grande, o Lancelotti. Marcelo, o texto tá dando um tiro no pé. O elenco deles é forte e agora tiraram o técnico do Braga. Tem time para brigar no topo, mas ele mesmo atrapalha. E o Matias José fala, caso o Palmeiras continue ganhando o Paulista, vocês acham que logo ele passa o Corinthians como o maior campeão? Olha o Silvio Lancelotti aí. Grande, Silvio. Tá se aproximando em número de taças. Se você continuar nessa pegada aí, o Palmeiras nessa chegada como tá e o Corinthians como tá, é possível. É impossível. Alexandre Borsato. João Textor descobriu que o nome dele é nome de camisinha. Ele está se fazendo de maluco para meter o pé do Brasil. É um bom ponto que o Mauro falou. Vem cá, falando sobre meter o pé e não sei o quê, duas coisas. Quem fica? O Arboleda e o Rogério Senne, que não é do São Paulo, mas tem ligações, teve ligações com o São Paulo, perde o primeiro jogo e fala que tá faltando jogador. Aí é um pouco demais, hein, Arnaldo? Bom, o Arboleda renova até 2027. Grande, polêmico o Arboleda, que podia estar lá invadindo o campo também. Se ele chegar até o final do contrato, ele vai atingir uma meta muito rara no futebol atual, em clube grande, que é ficar 10 anos no clube. O Arboleda chegou ao São Paulo em 2017, nas vacas magras e tá até hoje lá como titular do time desde 2017 e renovou até 2027. Agora o São Paulo falta um contrato de jogador titular a renovar o do Wellington. O Senne, Tironi, cara, foi a segunda virada que ele sofre pro Vitória no Barradão, nesse campeonato baiano. E dessa foi com o Requintes, né? Tava 2x0 pra ele, aí ele foi fazer as alterações, meteu o terceiro zagueiro, foi mais ou menos o Carpini naquele jogo contra o Ituano. E aí tomou o empate e o gol da virada na última bola. Aí, meu, na entrevista, cara, a entrevista é um desastre. Ele não poderia, devia ser proibido de dar entrevista quando o time perde. É uma coisa, porque ele vai tragando tudo. Aí, tipo assim, ele, em todas as respostas, falou, não tenho condição, meu time não tem condição, não tem elenco pra trocar, os jogadores de meio de campo, o nível cai demais, eu só tenho reserva pra mim. Sim, não dá pra ter reserva à altura do Caio Alexandre, do Caoli, do Jean Lucas e do Everton Ribeiro, isso no país todo. É como se o Guardiola chegasse e dizia, eu não tenho reserva pro Rodri e do De Bruyne do mesmo nível. Não tem mesmo. Não tem como. E aí foi justificar isso. E assim, nunca tem a responsabilidade dele, sempre a responsabilidade do elenco. Imagina os reserva que entraram agora, foram um cara. E aí, acho que a entrevista foi pior do que a condução dele no jogo. Ele foi mal no jogo e foi pior na entrevista. Que coisa, hein, meu? Só falta perder pro Vitória, né, que tem muito menor orçamento, né? O time do Bahia é bom, cara. Tem vários jogadores bons, né, Mauro? Pois é, agora, eu acho que já tá passando da hora do Rogério aprender a lidar com as situações, que elas são inerentes à profissão. É, claro. Técnico de futebol, quando tem um time mais forte, cercado de ativo, assim, você trabalha com um time ruim, aí ninguém cobra nada. O time é uma merda, eu vou fazer o quê, né? Com os jogadores que eu tenho. O time tem dinheiro, aí ninguém pode te cobrar. Agora, o Bahia contratou vários jogadores. Automaticamente, cobrança em cima dele ou de qualquer outro que lá está. se ela estivesse, ela fica maior. E tem que saber lidar com isso. Uma derrota como essa, a primeira coisa que eu tinha que falar, o culpamento, tá? Que eu errei, eu pensei numa estratégia, não deu certo. E dizer o quê que não funcionou. Isso aqui não funcionou, isso aqui não funcionou e tal. Eu tentei e tal, aí, daí, não deu certo. A vitória foi mais feliz, venceu. Os jogadores tentaram, fiz o possível e tudo. Aí, lá dentro, se ele achar que um ou outro errou, ele chama e fala. Falou, porra, mandei você fazer isso, fez aquilo. Próximo jogo, atenção, entendeu? E vai levando. Agora, de fato, ele foi o irmão. E isso já deixa, o cenário é muito claro. Bahia campeão no próximo final de semana, tudo isso vai ser esquecido. Grande virada e tal, blá blá blá. Como foi na questão do rebaixamento? Ele estava realmente sendo muito questionado por derrotas. Por exemplo, derrota para o São Paulo na final do campeonato. Entre outras, partida que o Bahia não venceu. Tinha a chance de sair do buraco. Mas, no final, ganhou do Atlético e se safou do rebaixamento. Então, esses jogos anteriores foram esquecidos. Se o Bahia for campeão, o jogo de ontem, ele vai ficar para trás. Virada e tal, virada da virada e tal, acabou. Triunfo do Bahia, aquela coisa toda. Campeão. Se o Vitória for campeão na Fonte Nova, aí a história vai ser diferente. Estou dizendo que ele vai ser demitido, mas vai ficar sendo muito pressionado. Eu acho que ele tem que saber lidar com isso. Se ele ganhar o título e conseguir apagar um pouco o que aconteceu no final de semana, eu acho que o Rogério precisa parar, pensar nos próximos confrontos do Bahia, onde ele estiver trabalhando. Não que o técnico tenha que chamar só para si responsabilidade, mas ele tem que assumir parte da responsabilidade. É claro que ele tem uma parte de culpa, um resultado ruim, uma virada rápida, com dois gols no final. Eu acho que já está na hora, porque ele começou como técnico em 2017. Então, já são sete anos. Sete anos. Ele treinou duas vezes o São Paulo, o Cruzeiro, o Fortaleza, o Flamengo e agora o Bahia. Então, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Bahia. É o quinto clube dele. Quinto. Ganhou dois brasileiros da Série B e da Série A. Foi campeão carioca. Teve aí seus bons momentos. Acho que o Rogério já está há algum tempo na estrada para lidar melhor com isso. Por exemplo, quando ele estava no Flamengo, foi o contrário. Várias cobras criadas ali, ele compôs com os caras. Andou junto com eles. Demonstrou ali uma habilidade até então desconhecida, para conseguir conviver com aqueles caras e tal, e deu certo. Mas agora ele volta algumas casas quando age assim. Porque, cara, sabe como é que é no futebol. O jogador não vai falar para ele, mas o jogador fica meio puto e tal. E realmente não foi nada feliz. O jogador tem culpa, o técnico também. Todo mundo teve culpa ali. Foi uma grande lambança. E mérito do Vitória. O Vitória amassou no final ali. Aproveitou o clima, a torcida e tudo. Virou o jogo uma virada espetacular do Vitória. Tem que falar disso também. Vitória e Cruzeiro foram duas reações incríveis no final de semana. Do Cruzeiro que foi fora de casa. Com um time muito mais barato do que o do Galo. Isso, o Cruzeiro ia ser a primeira derrota do Galo. Empatou no final. Né, Arnaldo? É, tem essa marca incrível do Galo não ganhar o clássico no seu estádio. São duas derrotas e agora um empate com sabor de derrota absurdo. Ainda tem a questão do requinte de crueldade do Gemerson. Que fez um outro gol contra. Já tinha feito. Nossa Senhora. E agora o Cruzeiro, o regulamento do Mineiro é um pouco diferente dos demais. O Cruzeiro joga pelo empate no Mineirão com torcida única. E guardando as proporções, guardando as proporções. Seria como o Bahia perdeu a final do estadual para o Vitória. O Atlético perdeu para o Cruzeiro. E agora com um técnico novo e tal. O Milito estreou nesse jogo. E os dois tem jogo nesse meio de semana. O Cruzeiro está jogando a Sul-Americana. O Galo está jogando a Libertadores. Aí tem uma diferença, né? A Sul-Americana, o Cruzeiro caiu num grupo muito fácil. E a Sul-Americana permite que você, pelos adversários serem mais frágeis, você jogue boa parte dela com o time reserva. O Galo, cara, vai ter que pensar assim como o Palmeiras está pensando. Como o Grêmio está pensando. Se perder o primeiro jogo da Libertadores, talvez complique depois, né? Então, é difícil a situação mesmo. E domingo é no Mineirão, só com torcida do Cruzeiro. Rapaz, bom, todo mundo joga no meio de semana, né? Quem está na Libertadores. O Palmeiras joga com o São Lourenço. Já falaram que vai jogar com os reservas. Não reservas todos, tá? Eu acho que vai ser misto, né? O Galo, com esse empate aí, não vai ser possível poupar muito. O Cruzeiro, como você disse, tem um grupo mais ou menos simples na Sul-Americana. O Flamengo joga com quem? Milionários. Milionários, mas pô, fez 3x0 contra o Nova Iguaçu. Vamos combinar que está com a vida ganha, está tranquilaço. Dá para ir com todo mundo e resolver o jogo da volta do Estado Alta. Já é campeão. E o São Paulo, que está há um tempão sem jogar, vai como, Arnaldo, para a Argentina enfrentar o Tajeres? Trenos com o Rames, é isso? É, fez um jogo treino com o Rames de titular, né? Um jogo treino com o Atlético Suzano. Mas aí o Rames no lugar do Luciano. O Rato voltou e o centroavante foi o André Silva ainda, porque o Caleri só voltou a treinar hoje com os demais, né? Então, foi um esboço de time. Se for esse o time com o Rames no lugar do Luciano, para mim é o mesmo problema. Ainda continua sendo 4-2-4. Para mim não adianta porra nenhuma. Mas o fato é que, o que eu tinha te falado, depois da data FIFA, a gente tem duas certezas do Brasil. Que o Hendrik vai para a Copa América, só tem mais 17 jogos no Palmeiras e vai para o time A do Real Madrid. E que o Carpini seria obrigado a colocar o Rames Rodrigues depois do que ele fez pela seleção colombiana na data FIFA. E está parecendo que vai ser assim. Só que eu acho que o jogo para fazer isso seria o do Cobressal na outra semana, o segundo jogo, e não contra o Tajeres, que vai bem. entra no segundo lugar da sua chave, na frente do River, ganhou do Vélez no final de semana. Vai bem demais no Campeonato Argentino, o Tajeres. Então, é a partida mais difícil do grupo do São Paulo, essa primeira em Córdoba, na quinta-feira. É, vai. O São Paulo vai, o Carpini, Mauro, vai dobrando a aposta. A única diferença é que, bom, agora eu ponho o Rames. Só que ponho o Rames no mesmo esquema de sempre. Cara, essa história do Rames, até onde vai isso, né? Nossa. Assim, até quando o São Paulo vai conviver com essa história do Rames Rodrigues? É impressionante. Até agora ele nada mais é que um problema desnecessário, né? Que foi contratado, né? Contrataram um problema. Qual que é a frase lá, o Arnaldo? Desculpa, Mauro. A frase, como é que é? É muito problema e pouca solução. Pouca solução. Muito problema e pouca solução. Mas a cada jogo que ele atua bem pela seleção colombiana, isso é reforçado. Se ele atua mais tempo, atua bastante. Então, fica uma situação... E já era assim, até na época do Dorival, para o Carpini, então. Então, o Carpini, ele nunca colocou o Rames para começar jogando e nem por 45 minutos. Mas isso ele fez com vários jogadores, né? Ele aproveitou pouco, vários jogadores. Galopo, Bobadilha, outros. Então, agora ele está com a bucha na mão, o homem aí. A última amostra do Carpini foi péssima, né? Contra o Novo Horizontino. Veremos. É. Aqui, ó. Eli Vasconcelha. Vocês concordam com os comentários da SPN que colocaram o São Paulo como o pior brasileiro dessa Libertadores? Boa pergunta. Talvez um momento não dos melhores, né? Não em termos de elenco, não. Acho que o São Paulo tem um ótimo elenco para jogar Libertadores. Mas, com esse comando, é bem discutível. O grupo é difícil. É. É. É, assim, eu acho que não dá para você fazer essa medição agora. É. Por exemplo, olha, o Atlético Mineiro acabou de trocar de técnico. O Grêmio não tem mais Luiz Soares, né? Ele deve poupar time, talvez até técnico, no meio de semana, no jogo contra o Strongest na Bolívia, para tentar ganhar do Juventude em casa. E o Juventude, que já eliminou o Inter em Porto Alegre. E empatou, né? Empatou de novo. Empatou em casa. Até agora está seguindo o roteiro. Botafogo, o técnico nem assumiu. Exato. Eu não sou capaz de dizer que um é melhor que o outro, porque eu não sei que time serão esses. É. Sabe? É, perfeito. São trocas importantes. No caso do Grêmio, não foi de técnico. Mas, cara, saiu... Qual o percentual do Soares no time do Grêmio que está na Libertadores? Isso classificou muito em função do desempenho do Uruguai. Perfeito. Então, sei lá, eu acho meio complicado ficar apontando, esse é o melhor, esse é o pior. E depende muito do grupo de cada um. Eu acho que o grupo de São Paulo, o grupo do Botafogo, o grupo do Grêmio, por exemplo, são três grupos que têm claramente três times para duas vagas. Muito claramente. Às vezes você tem dois que se destacam, que você fala, esses que vão classificar, e os outros vão ficar olhando. E o grupo do Flamengo, para mim, tudo indica que vai dar Flamengo e Bolívar. Bolívar, na altitude ali, deve fazer seus pontos e tal. Acho eu. Já foi bem no passado, deminou o Atlético Paranaense. Se classificou junto com o Palmeiras, deminou o Atlético no Paraná, o jogo da classificação. Então, acho que é um pouco cedo para... para certezas desse tipo. Mas, enfim. O Thier Santana fala, jogaço amanhã, milionários versus bilionários. Bilionários, meu amigo. 1 milhão e 400 milhas. O Flamengo teve de arrecadação nesse último ano aí. Negócio impressionante. Olha quem está aqui. Luca Bopp, hein? Grande Luca Bopp. Grande Luca Bopp. Ele falou assim que, no Bopismo, que é o canal dele lá no YouTube, aqui no YouTube, ele falou que estava lá o Breiller Pires, nosso ex-companheiro do SPN, e ele falou que o Nélio e o Uranildo jogaram mais que o Diego Ribas no Flamengo. Ele queria saber se o Mauro concorda com isso. Não. Você acha que o Diego Ribas jogou mais? Sim. Deixa eu pensar aqui. Acho que sim. Sim, sim. E o Anilson tinha a lampeza. E o Nélio foi um jogador útil num determinado momento ali. O Carlinhos colocou ele para fazer do lado esquerdo, em 91, o Paulo Nunes fazer do lado direito. Começa com o Vanderlei, depois amordereça com o Carlinhos, aquele modelo, e ganhou o Campeonato Carioca, e no ano seguinte foi campeão brasileiro. Mas acho que o Diego foi o mais importante. O Diego teve muitos momentos ruins. Especialmente como o Senni nas entrevistas, que era aquela coisa insuportável do media training. Perde o pênalti na final da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Fizemos o nosso melhor. O melhor é o cacete, cara. Tu perdeu o pênalti. O goleiro pulou para o lado errado todos os pênaltis. Fizeram o melhor? Fizesse o pior, então, o que? 8 a 0, Cruzeiro? Não dá, né? A declaração não dá. Isso era insuportável. Mas ele foi um cara importante no Flamengo. Teve a sua relevância. E acho que ele teve um negócio muito bom, que foi na chegada do Jesus. Ele virou reserva. Se machucou, virou reserva. Cara, nunca se viu o Diego tubultuando nada. Ele entendeu a situação. O que me lembra muito o comportamento de dois caras, que são ícones do futebol italiano, Del Piero e Totti, que encerraram a carreira na Juventus e na Roma como reserva, porque não aguentavam mais correr tanto. Mas ficaram lá, ajudaram, colaboravam. Acho isso muito nobre. O cara pensa, cara, eu não tenho mais condição de brigar, mas eu quero ficar aqui, quero ser campeão, vou ajudar esses caras. Embora eu não goste desse perfil media training exacerbado, eu acho que o Diego teve a sua relevância, sim. E na virada épica sobre o River Plate, ele tem participação direta. Ele é que dá o bote no prato, aí depois vem uma rascaeta, toma-lhe a bola, surge a jogada do gol, e depois ele tenta um lançamento para o Gabigol. No momento do jogo, em que se a bola tivesse no pé, se tivesse ali o Márcio Araújo, ainda do Flamengo, ia tocar para o lado. Pô, empatamos o jogo, meu irmão, vamos para a prorrogação, estamos vivos nessa porra. Que era a sensação geral no estádio dos rubro-negros, era essa. Empatamos, estavam sendo derrotados. Tem mais de 30 minutos, agora na prorrogação. Ninguém estava pensando no segundo gol. E ele tentou o lançamento. O lançamento não foi bom, mas graças à ambição dele, de buscar o Gabriel para tentar o gol no final, houve a falha do Martínez IV e do Pinola, e o Gabriel fez o gol do Tito. Então, porra, ignorar isso, eu penso, não é nem justo com o cara. Entendeu? Ele pensou, vamos ganhar essa merda, e meteu a bola no Gabriel. Se ele pensasse, pô, está um a um, está bom, tocava para o lado, bicho. Ficava ali, terminava, não cerca a Lourenço ali, aquela conversa, um a um, vamos para a prorrogação. Não dá para comparar, gente. Desculpa, o cara participou de um momento único na história do clube, algo que dificilmente um dia vai acontecer de novo com o Flamengo, qual é o do clube, que é um negócio bizarro aquilo ali. Acho que tem uma outra coisa do Diego, ele foi muito simbólico também do, da virada do Flamengo, foi um dos primeiros caras grandões que o Flamengo contratou depois da sua... É o primeiro que vem da Europa. É o primeiro cara, pô, chegou agora o Diego Ribas, mais ou menos com o Dudu no Palmeiras. Sim, ele é o primeiro que vem da Europa. Exatamente, o jogo mudou, agora é assim. Eu até vi o Diego esse dia aí na Madrid, visitar o Simeone, que foi técnico dele no Atlético de Madrid e tal, isso aqui, mas eu tenho que registrar, obrigatoriamente, grande audiência, você falou, o nosso grande Antônio Tabet está conosco, falou que vai passar o mês de abril praticamente todo em São Paulo, já nos convocou para uma cervejinha. Fechou. Olha lá, e falou... o Âncora C ficou com muita habilidade nessas coisas. Muita habilidade. O Flamengo não ganhou a Libertadores porque o Diego estava em campo, mas ganhou porque o Arão tinha saído de campo, ele com aquela afinidade com o Arão, ele gosta, ele gosta. Está mal o Arão. Está mal o Arão. Aqui, o Diego Placone, Arnaldo, ele fala assim, Arnaldo, não é o 4-2-4 do São Paulo lá que vai jogar, porque entrou o rato do lugar do Ferreirinha para viabilizar o Rames. Não, não viabiliza, cara, porque ele tem que jogar o Lucas na esquerda. É o mesmo 4-2-4. Aliás, é o 4-2-4 do início do campeonato, sem o Rames, com o Rato, Lucas, um em cada lado, centroavante, Caleri ou André Silva e o 10 atrás, Rames ou Luciano. É 4-2-4. Para mim, não funciona. Ainda mais fora de casa contra o Talheres. Para mim, é absurdo. Não adianta querer dourar a pílula, é isso aí. É, meu amigo. Muitas emoções. Emoções. Muito bem, uma hora e 24 de live. Eu não sei se você tem algo... Aqui, o Luiz Eduardo Rodrigo fala, pelos 10K de hoje, vocês são fod. Reticências. Parabéns. Muito obrigado. Luiz Eduardo. Estou recebendo informação. Teve uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo há pouco para aprovar o contrato do BRB e tal. São diferentes contratos que é um acordo abrangente que eles têm e tal. O contrato foi, parece que, aprovado e tal. E aí, um conselheiro perguntou ao Landinho sobre a história da SAF. E parece que foi meio que uma séria justa. Ele respondeu meio a contragosto, sem ser muito convicto. E o relato que eu recebi aqui da minha fonte foi de que foi uma situação meio constrangedora. E vai ser mais constrangedora para o Landinho porque a ideia da SAF não cola. uma pessoa falou outro dia que a SAF, apresentando argumentos até mais técnicos, sabe? Com a SAF você vai ter um parceiro, você tem condição de colocar em prática regras de governança mais severas para evitar que um aventureiro amanhã ganhe eleição e ferre com tudo que foi feito nesses mais de 10 anos de recuperação do clube. E a minha dúvida é por que isso não pode ser colocado no estatuto do clube? regras ultra-rígidas para que qualquer aventureiro que apareça não possa fazer nenhuma cagada. Como algumas que já foram. Tirando o poder, tirando um pouco do poder do presidente, fazendo com que ele tenha que submeter ao conselho ou aos filhos do clube. Decisões muito grandes, né? Então, acho que pode haver uma outra maneira. Acho ótimo que são regras assim. Mas até que ponto você tem que ter esse parceiro para colocar isso em prática? Eles já fizeram várias mudanças, inclusive o Flamengo se adaptou lá em Pequinhos antes do Profute, que exige esse tipo de coisa. Ele tem uma espécie de lei de responsabilidade fiscal no seu estatuto. Isso mesmo. O dirigente que cometeu a cagada ele pode responder com os seus próprios bens, ser expulso do clube. Existem regras bem específicas para isso. Então, por que não colocar em prática? E eu vejo da seguinte maneira. Você coloca isso, apresenta e quem for contra explica por que é contra. E deixa a torcida saber. Se não vota, mas ela aciona. Eu tenho certeza que o torcedor ele quer o quê? Ele quer que esse modelo não seja rompido. Enfim, vamos ver como é que fica isso aí. Mas o Landim foi cobrado, não era essa a pauta, mas foi questionado. E imagino que ele vai ser mais questionado ainda. O conselheiro teria dito alguma coisa do tipo, você não vai ficar sem explicar isso até o final do ano. Fala aí. Que história é essa de SAF? Está difícil. Vai ser difícil de conseguir aprovar isso aí, creio eu. Aliás, na verdade, a ideia dele é... Porque ele deu o exemplo do Bayern, né? Não, você vê que o Bayern virou SAF, mas está tudo bem, conseguiu construir o estádio por causa da SAF e tal, né? Eu também não entendo, né? Porque um clube que arrecada 1,4 bilhão de receita vai precisar virar SAF. Não consigo entender. Outros clubes em situação muito pior não estão nem pensando nisso, né? Corinthians, São Paulo... Até porque SAF no Brasil é de um clube estável até agora, só o Fortaleza, né? Porque estava ali na dele e virou SAF parcial. O CEO é quem era o presidente. Muita gente acha que quer fazer mais ou menos a mesma coisa. Lógico, esse tipo de especulação surge. Eu não sei o que ele quer fazer, afinal. Ainda não entendi. Posso suspeitar, posso imaginar, mas certeza não tem. Eu sei que não cola essa história. Leonardo Vaz fala Mauro, como foi City Libre para você? Gostou? Foi 0x0, né? City Arsenal. Não foi... City Arsenal. O Leonardo Vaz não foi um grande jogo de gols, de emoção. Mas achei que foi um jogo disputado, um jogo bem jogado, um jogo duro e tal. Cara, nem todo jogo vai ser 4x4 na Premier League. Ou 4x3, como foi agora a virada do Newcastle sobre o West Ham, na rodada. O pessoal acha que sempre vai ser assim. Não. Acho que a Premier League ela nos oferece alguns jogos que são jogos difíceis, de 1x0, 0x0, e também são bem jogados. Isso não foi um espetáculo de gols de emoção. Mas um jogo jogado, difícil, o Arsenal dificulta e muito, dificultou e muito o time do Guardiola, causou desconforto. Os dois jogos, ganhou em casa e empatou fora. Tem que pensar nisso também. O Arsenal competitivo. O Arsenal que vacilou na temporada passada, agora... Ah, o Liverpool pode subir ali dentro. Tudo bem, mas tem jogo ainda. Em outros tempos, o City passaria o rodo no Arsenal, já despachava e ia brigar com o Liverpool pelo título. O Arsenal empatou e falou, fica aí quieto, você não vai passar a minha frente não. Ah, o Liverpool passa, depois eu pego eles. Estou na briga. O Arsenal deu essa mensagem. Acho que pouca gente percebeu. É um campeonato que está se jogando, não é um jogo para fazer exibição só. É um campeonato. Nem sempre vai ser um show de gols. O que o Arsenal mostrou foi o seguinte, cara, não vai me ganhar. Dificultou o jogo, travou o jogo do time do Guardiola e mostrou. Vamos brigar pelo título. Nós não vamos morrer na praia. Foi o que passou nesse fim de semana. Se na frente vai ser assim, a gente não sabe. Mas eu acho que tem algo mais que o jogo para a gente observar, sabe? Acho que está dentro de um contexto, de um campeonato que agora é brigado por três. Porque o Arsenal entrou na briga também. É, eu acho que a tabela assim, olhando aqui dos três, a mais palatável é do Manchester City, que está em terceiro. Sim. A do Arsenal não é fácil, não. Não é fácil. A do Liverpool também não é. Os dois jogam contra o United fora. O United pode até ser fiel da balança nessa história. O United que eliminou o Liverpool recentemente na Copa da Inglaterra. Os dois jogam contra o Arsenal. Aliás, os três jogos contra o Aston Villa, que faz uma boa campanha. Nenhum jogo contra o Newcastle, porque agora o Newcastle só tem jogos tranquilos para pontuar. Mas é, meu, é uma reta final sensacional. O campeonato mais equilibrado da Europa nessa temporada. Eu quero dizer o seguinte, se o Arsenal não perde esse jogo com essa tabela, ele está morto. Você tem total. Ele está morto. Ele sobreviveu. É difícil? Para cacete. Mas ele está vivo. Entendeu? Se perde, amigo. A tabela é melhor para o City. Se te passasse o rodo no Arsenal, aí vai ser City livre para o Arsenal ficar brigando para ser terceiro. Eu acho que essa foi a mensagem do final de semana de que pode ser algo maior do que um jogo bom. Pode ser um final de campeonato espetacular com os três brigando pelo título. Muito bem. Uma hora e meia de live aqui. Vocês querem saber? Aqui, sabe que horas são? Quatro e meia da madruga. Quatro e meia. Vocês não têm nenhuma graça para nós? Aqui, espera aí. O que temos? Cassino do Sabadaço. O que é isso? Cassino! O que é isso? Brasil? O que é isso? É o Brasil, né? Opa! 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 Faz rap essa! Destaque! Internacional! Internacional! Puta de um brasileiro, né? Exato! Tchau! 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 Michel! Viral cantando e vem o Gertósio de vermelho! Tchau! Internacional! Nossa! Tchau! Boa noite! Boa tarde! Parabéns! Parabéns! Destaque internacional! Boa noite! Boa tarde! Não dá, né, cara? Meu Deus do céu! Puta que porra é essa, né, cara? Sensacional! Espetacular! E o Gilberto Barra me parece aqueles caras que ficam no samba, né? Vai! Vai! Só que não é samba, né? Ele fica ali ditando meio que o ritmo, né? Espetacular! Gilberto Barra! Ah! Destaque internacional! No final, cara, boa noite! Boa tarde! Ah, não dá, não dá! Muito bom! Vili Banilho Brasileiro! Perfeito! É... Paulo Henrique! Eu vou em Bardelir os Tremes em Bruxelas? Não vou pra Bruxelas, meu caro Paulo Henrique! Amanhã já tô pirulitando aqui! É... Muito bem! Olha aí! Um museu de cera com 20 estátuas em tamanho real! O artista procurou um ícone de cada área! Martin Luther King! Pode ir voltando! Albert Einstein! Chico Xavier! Mahatma Gandhi! Hebe Camargo! Léo Scresley! Lady Di! Santos Dumont! Marilyn Monroe! John Kennedy! Nelson Mandela! Zilda Arns! Charles Chaplin! Mazzaropi! E na parte inferior, mais perto dos fiéis, o Papa João Paulo II e o Papa Francisco! As curvas da boca, o tamanho dos lábios! Levem! As curvas da boca, o tamanho dos lábios! Os lábios! A Zilda Arns é demais! Nossa, cara! A Zilda Haaland! Nossa! Mazzaropi! É muito bom, cara! Nelson Mandela parece o Ivo Meirelles! Dizem-me-santique! É total! É o Cláudio Humberto! Olha lá! É muito bom, cara! As curvas da boca... Olha, olha, olha a Hebe! Além de dar trincadastro, eu amo! Nossa senhora Olha o Tony Tornado O Mazaropi Eu duvido você encontra uma coisa como essa aí Jamais, jamais O Mazaropi parece o Charles Bronson Muito demais, né, cara Sensacional Muito bem, senhores O Nelson Mandela parece o Roque do programa Sérgio Santos O Claudio Humberto Muito bom Bom, senhores, é isso aí Semana que vem tem mais Dê a hora nesse momento aí no mundo belgicano, como diria o outro 4 horas da madrugada e 38 minutos Aí, garoto Que heroísmo, meu amigo Tá? Boa Então, beleza, senhores 10 mil, hein, cara Que espetáculo de audiência Chegamos a 10 mil e 900 Aproximadamente Coisa linda Gesso Camarote, hein Muito bom Então, valeu, gente Ficamos por aqui Valeu Tchau Tchau Tchau